Música Mesmo ainda sem estar em Belo Horizonte e ter sido apresentado oficialmente, o técnico Felipe Conceição já está se colocando a par da realidade do Cruzeiro e trabalhando de forma remota no planejamento e formação da equipe. Junto dele, mais três profissionais chegarão à capital mineira. São eles o auxiliar técnico Fabrício Vasconcelos, que foi fisiologista na base do Vasco, trabalhou com Felipe Conceição no Botafogo e também passou pelo Atlético Paranaense, Ronaldo Torres, preparador físico e que estava com Tigrão no Guarani, e Bernardo Lima, analista de desempenho, que trabalhava no Goiás. Felipe tem previsão de chegada nesta quarta-feira a Belo Horizonte, quando irá assinar contrato por uma temporada com a Raposa. Entretanto, o treinador já trabalha com a sua comissão técnica na definição do planejamento para a temporada e captação de atletas com a análise de nomes apresentados e observados. Conceição terá 13 dias para realizar este trabalho, antes de receber os atletas para a pré-temporada na Toca da Raposa, que será iniciada no dia 15 de fevereiro. O clube mineiro já está agindo no mercado. Os últimos nomes são do meia Marcinho, destaque na Série B por Sampaio Correia, e do atacante Bruno Rodrigues, que jogou pela Ponte Preta. O clube mineiro já está agindo no mercado.